Aqui em Rondonópolis cerca de 50 atletas praticam o motocross Speedway, só que por enquanto eles ainda não possuem uma pista adequada para praticarem o esporte. Por isso nós vamos conversar agora com Marcos Antônio Silva, que é também um dos praticantes do motocross. Marcos, qual que é a principal reivindicação de vocês em relação a uma pista para vocês poderem praticar o esporte e até fazer competições aqui na região? A nossa primeira opção, o nosso primeiro pedido a nossas autoridades é uma área adequada para a gente praticar o nosso esporte. Porque sendo a segunda maior cidade do estado de Mato Grosso, Rondonópolis não tem uma pista e qualquer outra cidade interior tem pista e tem competição. E Rondonópolis é a maior dificuldade para a gente praticar esse esporte. Hoje nós estamos praticando esse esporte com o dinheiro dos próprios pilotos. Então o que nós estamos querendo? Eu, como um dos representantes do motoclube de Rondonópolis, uma área adequada para a gente praticar o nosso esporte. Mas uma área adequada, centralizada, mas que é uma área que o público também participe. Marcos, no ano passado a prefeitura de Rondonópolis cedeu um espaço para o motocross, que era um terreno ali próximo ao aeroporto aqui da cidade. O que aconteceu com esse terreno? Que inclusive foi sediado uma competição aqui na cidade, lá naquele local, certo? Esse terreno, ele tem, eu vou colocar três dificuldades para os pilotos. Principalmente nós que somos os pilotos de categoria Speedway. É uma rodovia federal. Para você transitar com uma carretinha ou levar a moto para lá, você tem que estar com o carro todo documentado. Primeira dificuldade. Segunda dificuldade, o terreno lá, a prefeitura não pagou o terreno. Ele está com o mandato judicial. Está uma briga entre o proprietário e a prefeitura. Terceiro. Não temos condições de levar a máquina daqui, por a distância ser muito longe. A CODEC bota um pouco de dificuldade para levar a máquina daqui lá, porque é mais ou menos 20, 30 quilômetros toda a cidade. Então são as três opções. Não tem como a gente fazer uma competição num terreno que não é do motoclube. Nós temos que ter um terreno do motoclube para investimento, tanto do estado como da prefeitura. Hoje vocês estão praticando aqui nesse terreno, que na verdade é um terreno particular, que fica entre o residencial Paris e Margarida, mas não tem autorização para praticar o esporte aqui. Não temos. Nós estamos praticando aqui porque nós somos apaixonados e amantes do motocross. Isso aqui não é futebol. Futebol você fecha na rua e brinca numa rua. Ou numa quadra vazia você brinca. Esse esporte não. Precisa num lugar adequado. Mas como nós nos temos, vamos fazer uma reunião e vamos colocar, vamos fazer uma pista e mostrar para o poder público que esse esporte tem força. Mas basta do que querer das nossas autoridades, que não olhem para esse esporte. E nosso esporte é um esporte grandioso, muito grande, imenso. Tanto que você está vendo aqui hoje, eu não consegui uma ambulância, não consegui polícia, não é porque eu não procurei, eu procurei. Mas infelizmente toda a porta foi fechada. Eu estive em contato com o coordenador da Secretaria do Esporte, o cara falou para mim que tinha que levar um projeto. O projeto está aqui, gente. É só colocar em pauta, é só querer, como é que se diz, ampliar esse projeto. É só isso que nós queremos.